Pessoal, hashtag blog Maria Aparecida na área, tô mostrando aqui pra vocês o tapete que eu fiz, tá? Esse é o tapete que eu fiz de resto de linha, tá? Resto de pompons que sobrou. É, sobrou um punhadinho desse, sobrou um punhadinho desse, né? E esse aqui eu comprei pra mim, eu comprei, né? Portanto, eu pus aqui. Então, o branco eu tinha restinho, o branco eu tinha restinho, o azul eu tinha restinho. Tudo esse daqui eu tinha restinho. E os outros restos também, tá? É tudo resto de lá, resto de pompom, tá? Fui juntando as cores e montando um tapete. Tá aqui, tá feito, pessoal. O meu tapete tá feito, tá? Vocês estão vendo? Eita, hashtag blog Maria Aparecida na área. Você já fez o seu? Não? Terminou já? Que bom! Espero que vocês tenham feito.